Eu vou botar o GPS, dentro da Xochota, eu vou botar o GPS, vai, chegando no destino é sequência de tiribata, chegando no destino é sequência de tiribata, e a novinha vai, tiribata, 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 não vai virar, eu vou botar o GPS, eu vou botar o GPS, dentro da Xochota, eu vou botar o GPS, Eu vou botar o GPS, dentro da Xochota, 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 eu vou ину Tchau, tchau